... ah e eu kannst de pegar o meu teu quebrado pra pôr um cara ruim, vou me colar! eu não gosto de pegar o meu teu meu Stockton, bambu Aladrarrarrarrarrarrarrarrarriii pra palantar os outros comp人民 e medalha cheguei no meu engenho e aí tu não conseguisse o de lá esse meu lado na fruta e outros durable. Vamos recuperar essa coisa, os modelos são invisíveis e no avião a tudo. Esse é igual a massa. Vamos aprender a cair dentro. Vamos ver aqui o primeiro superaidirando. É muito primavera. Conseguir, harus precisar norstar debatido Para若rão vimos em um elemento comum. Senhor!! Certaines atrás daana anterior, Comenzão amortiza na passagem de Andaluz que é o TinyBH! Alicão! Eu vou passar no campo, Paraguai. Os pe mineiros estão acabando ali, Eu vou passar no meio da BarrahiD Comenzão amortiza por mim sobre os filhos. Tô bom se joinhão, tô falando vencendo o meu estado ali no reino! Camarrão tá no meu barulho, em cima dos povos aí! Camarão tá no meu barulho, galera! Camarão tá no meu barulho, galera! Camarão tá no meu barulho, galera! E aí E aí E aí o meu pai. O meu pai. Estão informando o meu pai. Você tá acabando de cair, né, agora? O meu pai. O meu pai, o que a cara está fazendo? Está informando o meu pai. O meu pai. Eu sou informando! Estão informando o meu pai. O meu pai. O meu pai. Agora essa é a minha Tur状? Paralha Cремente. Um pouquinho, uh, eu não parei meu, para mim banheiro! Como eu diria meu! O que fancy é uma versão é uma ótima brangle? Maior que eu não lhe ouvi para as mães. Tô com a mão. Eu estava maria certa estou com dinheiro do senhor meu cheiro, meu tio! Você gostou de fazer isso? E cá o meu cranio mude, eu ficarei quase 15 reais. Deixa eu soprattutto olhar para os forem Scorpi, ele passa a mim. é a torno de mais ser que ele vai encostar na época e no fundo, vamos a fazer um problema que ele vai encostar naquele momento da pena, e a bola de ele chega no fundo, vamos fazer uma vez o no fundo do fundo, e ele vai encostar na hora da manhã do fundo do fundo o fundo ... ... ... ... ... ... ... você já vai ficar ali ali em cima do vidal agora? já vôo pra o bárbado comer em mil pra mim vai ficar muito alto e vôo pra ver se euer no enjilas que eu não ia ficar de fora Lindo ali vamos e não fôr para o cabelo vai ficar amando com ouros quando na bala, então vô vai ficar com a boca aí uééé o bárbado já tá ficando ali na esquina Tchau... Para o país. Para o país. Não é um monte de fome. Hello! Tudo bem! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí